No coração de Portugal, onde o rio Douro serpenteia através de vales e vinhas, existe uma viagem que o transporta para uma época passada. A bordo do comboio histórico do Douro, movido a vapor e com carruagens do início do século XX, deixe-se envolver pela magia do passado, unida à beleza do presente. Como um viajante no tempo, sinto-o rugir da locomotiva a vapor e ouço o seu apito nostálgico. Pelas janelas do comboio, veja o esplendor do Douro, os terraços das vinhas que escalam as colinas, os antigos casarões, a água que brilha sob o sol dourado. Este comboio, uma relíquia cuidadosamente preservada, oferece um olhar raro para a tradição e a história do Douro. Aprecia a proximidade da natureza, o silêncio quebrado apenas pelo apito do comboio, o cheiro de terra e vinha, enquanto percorremos a região vinícola demarcada mais antiga do mundo. Em cada estação que passa, conheça um pouco mais da cultura e tradições da região do Douro, uma experiência que aguça todos os sentidos. Isto não é apenas um passeio. É uma viagem ao coração do Douro, onde o passado e o presente se unem e a natureza e a história ganham vida. Embarque nesta experiência única, sinta a majestade do Douro e a nostalgia da viagem a vapor num comboio histórico. Comboio histórico do Douro, uma viagem no tempo que cria memórias. Zipi, temos tanto para percorrer juntos.